Eu gostei tanto, tanto Quando me contaram Que lhe encontraram chorando E bebendo na mesa de um bar E que quando os amigos do peito Por mim perguntaram Um soluço cortou sua voz Não lhe deixou falar Gostei tanto, tanto Quando me contaram Que tive mesmo que fazer esforço pra ninguém lutar O remorso talvez A vergonha com um companheiro Vingança usando os clamar Você Há de rolar Como as pedras Que rolam na estrada Sem ter nunca Um cantinho de céu Pra poder descansar Que rolam na estrada 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 O que é isso?